Música Fala rapaziada, vocês gostaram do meu novo corte de cabelo? Como? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Minecraft Oh, mas essas galinhas tá barulhento hein caramba, vai dar pra calar a boca Ah não, mentira Mentira Antes era só um jumento, agora são três jumentos presos? Você tá de brincadeira comigo Ajuda o maluco que tá doente Quando você acha que esses villagers não podem ser mais burros, eles vêm e te surpreendem Mas galera, estamos de volta em mais um episódio de Minecraft sem morrer E o episódio de hoje é muito especial Como vocês sabem, nós tivemos que recomeçar a nossa série depois que eu tentei enfrentar uma raid E eu não tinha condições de me defender E eu era muito fraco Mas as coisas vão mudar hoje galera, porque o que que acontece? Dessa vez a gente finalmente tem Full Dima aqui Nós temos Iron Golems espalhados pela vila A gente tem três Iron Golems E eu vou encantar a nossa armadura de Full Dima hoje Nós temos aqui espada encantada, arco encantado Hoje a história vai ser diferente E a grande vingança vai rolar Ah se vai Brincou com a pessoa errada Então a gente vai começar o episódio de hoje já encantando as nossas peças da armadura que tá faltando E um detalhe galera, que muita gente no último episódio falou assim Jazz, não se esqueceu de pegar o totem do Evoker lá na Woodland Mansion Galera, eu peguei depois essa gravação Mas eu vou ser sincero com vocês O primeiro Evoker que eu matei quando eu fui atrás eu não consegui achar o totem Foi só o do segundo mesmo Desculpa, vacilei Mas pelo menos nós temos um totem aqui né Agora, o que que a gente vai vir aqui e vai fazer? Nós vamos encantar os nossos negocinhos aqui ó Vamos começar pelo peitoral de diamante Olha só A gente consegue torne 2 Hum, isso é bom Torne 2 Protection 4 e Unbreaking Boa galera A gente consegue aqui proteção de mais uma peça A gente pode encantar aqui a carçola Protection 3 Deixa eu fazer um teste ó Se eu pegar a bota vai dar o que? Tá me dando protection 3 também É, um dos dois vai cagar com protection 3 Pode ser a calça mesmo Protection 3 Nossa, só protection 3? Eu acho que outra coisa que vai ser crucial a gente ter é mais flechas Eu já tenho 40 flechas É uma quantidade boa Mas se vocês se lembrarem Na primeira batalha eu acabei ficando sem flecha E isso me ferrou demais Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro galera Eu vou ter flecha pra caramba Ainda mais pra juntar aqui com o meu Power 4 Ah meu amigo Mas eu vou dar soa nessa cambada de vagabundo Capivara Eu pensei bem galera Eu posso utilizar a idiotice... Os villagers aqui a meu favor A gente tem que dar um jeito de manter villagers vivos Senão os caras da rede ganham e a rede acabam Meu objetivo vai ser vencer uma rede de level 4 Eu não quero nem saber porque eu morri em uma rede de level 4 Então é a vingança Eu pensei da gente vir aqui ó Tampa esses caras com vidro Eles ficam protegidos Nenhum bicho vai chegar aqui perto deles GG, tá ligado? Eu acho que eu não vou conseguir salvar todos os outros villagers Mas é fazer o que né? É cada um por si amigão Ah não, aí não Agora eu vou dar aquela mineradinha básica no carvão aqui pessoal Só pra eu bater a meta de level 30 Vamos encantar então a última parte da nossa armadura que tá faltando Vai ter a Unbreaking 3 e Fire Protection 3 Tudo isso? Olha lá rapaziada Olha lá Jezzão chegou E dessa vez vai ser diferente meus amigos Dessa vez vai ser diferente Então vamos para o seguinte Vamos matar a líder de pillager até a gente bater level 4 mano Vai ser level 4? Sim Jezz você é maluco cara Isso tu é muito perigoso Tô nem aí meu parceiro Eu estou com raiva Eu tô com vingança Na cabeça Eu tô com sangue nos olhos Fazer o seguinte ó Vamos começar Tentando entrar aqui ó Eu vou Ah tá quebrado mano Aí você me lascou hein Eu odeio quando rola isso galera Pera aí ó Tentar fazer o mais rápido possível aqui ó Uma tampada aqui Que aí eu O prank é meio chato Mas deu pronto Consegui Nossa senhora A porta tava aqui Pera pera Não tá vendo? Os caras não me atingem não filho Pera tampa Beleza Calma Vamos fazer o seguinte agora ó Vamos dar uma boa tampada aqui Porque eu vou fazer aquele sistema de De farm Tá ligado? De líder Volta aqui O meu objetivo é só fazer o seguinte ó A gente vem aqui Comer a maçãzinha Pronto ó Quebra aqui embaixo na base ó Aí eles vão se aglomerar num canto Ó Tô aqui rapaziada Aí ó Chegou E aí meus amigos É ir batendo Uma hora vai aparecer o líder E aí O Bad Homem vai ser ativado Lambida na perninha Lambida na perninha Pegar fogo na perninha Tá aí rapaziada Bad Homem 4 A nossa linda vila tá ali Toda pacatinha Mas agora vai rolar a guerra Galera Vocês confiam em mim Quem acredita em mim Deixa seu like agora Deixa seu like agora 3, 2, 1 Vambora rapaziada Eu já vou vir virando pra cá Porque eu sei que o sino tá ali Eu vou tentar salvar os villagers Que eu consegui Além daqueles que estão já No buraco das galinhas Tá ligado Quem quiser ser salvo Eu salvo Se não quiser O problema é seu Não pode fazer nada Vai já chega aqui Beleza Vai bati Vamos galera Vamos galera Todo mundo pra dentro de casa Isso isso Boa boa Nossa senhora Mas isso Tudo bem Você tá empolgadão hein amigo Vai pra dentro de casa Isso Vai 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 Esse que é perambulando o bicho Boa 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 tampou já Ok Consegui tampar um Aquele ali já era Aquele ali já era Eu vou guardar minhas flechas Aqui eu já vou levar Sem dó nem piedade Nada acontece aqui com o pai Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é piada Pra cima de mim Isso aqui é piada Beleza Vai não acabou Não acabou Beleza Show 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 Agora Eu vou correr lá em casa Rápido 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 Vamos gente Nenhum de vocês quer ser salvo Não caramba Corre pra dentro de casa Esse que é andando igual tonto Véio Corre pra dentro de casa Seus idiotas Não dá mano Os bichos é muito burros Vai 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 Boa Salvei mais um Olha lá Ele tentando fugir mano Isso 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 Não Ah véi Quer saber galera Eu sinto muito Cês viram que eu tentei né véi Cês viram que eu tentei Isso boa Boa Nossa já levou Quer ferro aí amigão Beleza Tomou na jabiraca Tomou na jabiraca Pronto Isso 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 Pronto Protegi Protegi Aqui você não foge Não ô cabiçudo Tô te ajudando Você tá tentando Me ferrar Beleza 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 Vem aqui dentro Fecha aqui dentro Pega aqui maçã Fazer mais duas maçãs aqui galera Pra nós dourada Eu não sou tonto Eu sei que eu tô com a minha poção de força também Mas como não tem revenger ainda Tá de boa Tá de boa Tá de boa Deixa aqui assim ó Beleza Cadê Mano Tô muito mais corajoso Mas eu tô com calma tá galera Tô indo com cautela Não se preocupem Eu não sou tonto da cabeça não Cadê De onde que eles estão indo agora Tá Nossa tô cheio de item galera Isso 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 Por que que lá Eles entram e depois saem bicho Vai Pronto foi Vai Você não vai fugir não ô bobão Cadê Ih tem algum Iron Golem levando os bichos já Já levou Eu não sei onde que tá o Iron Golem Ué São três Iron Golem né Ah o coitado tá ali ó Foi dali que veio ó Vou ajudar ele aqui agora Levou todo mundo Olha isso aqui Nossa mano O cara é bala demais Você tá doido Beleza Ali lá vem eles Nossa três bruxas mano Três bruxas Chato né Por causa do envenenamento Tem que tomar cuidado E agora nós temos ali É aquilo ali tem que tomar cuidado Aqui ó Toma cuidado com isso aqui ó Isso aqui toma cuidado galera Isso Já mata o líder Nossa levamos na Isso aqui ó Poção de envenenamento Tem que tomar muito cuidado De resto De boa Pode vir Pode vir Pode vir Nossa a bruxa tá indo pra lá Ô a batalha é aqui ô Aí ó Isso que eu não queria mano Pega Matei já Toma 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 Boa 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 galera Olha o Iron Golem lá Sabugando a bruxa Beleza Ai 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 Recupera os cara Não precisou Não precisou Beleza 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 Vamos pro próximo Vamos pro próximo Nossa mas que bruxa maldita É muito tempo de poison bicho Tem uns bobão ainda aqui Véi Ô meu filho Não fica parado não Olha o lag Onde Ali ó Tá ali Tá ali Já vi Já vi Já vi Pode vir Pode vir Pode vir Pra que eu não vou gastar agora não Isso Beleza Foi Beleza Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Campo aberto é o tanco Campo aberto é o tanco Nossa tá lotado Nossa chegou o Evoke Cuidado agora não Aí não Aí calma Aí calma Vambora 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 Junto com eles eu Vai Nossa chegou o Revenge Já acertei ali O Evoke Já matei O Evoke eu já matei Pode vir o Revenge Pode vir Porção de strength nele Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Que agora o titanco meu parceiro Agora Nossa Pra mim que tem vex voando ainda mano Sério Não não Ô hitbox maldita Hitbox maldita Do Evoke Quer dizer do Revenge Roubada Roubada Pra caramba Calma Come carne Come carne Beleza Acho que agora os Iron Golem Foi pro Belé Lével galera Nossa o arco tá com multishot Que filha da mãe Sai daí Nossa Mas que chumbada que eu dei Não Não me envenena Não me envenena Isso Obrigado Já foi Meu amigo Que história que é outra Pro mesmo Sairo um Golem Rápido Eu acho que o Sairo um Golem Morreu mano Vai dar pra Revenge é difícil Revenge é difícil Ó tem um ali ó Tem um vivo ainda Mas teve bicho morto Não eles são tudo aqui ainda Uhuuu Eu não vou me esconder Eu não vou me esconder O couro vai comer Ih Volker Já chegou aqui pertinho meu amigo Pera Já levei Mais um Totem Mais um Totem Não Ai que droga Não tá cheio Sai Sai Pega o Totem Corre pra pegar o Totem Peraí moço Deixa eu pegar o Totem aqui Tá agora Foi Nossa Iron Golem morreu Nossa Ferrou Ferrou Mataram Iron Golem Mataram Iron Golem No homem que vindiquei Tomar o Dito Sai fora Vex Oh Ah não Mataram Iron Golem Na covardia Foi covardiça Cadê o Olha Não vai matar Esse você não mata Nossa Acho que não preciso Olhar a ajuda não Ô gente Mas que maldade Sai fora Vex Ah mano Sacanagem Tem Vex ainda Já tá abrindo outra rede Bicho chato Esse Vex é chato demais O padrão de movimento deles É muito chato Morreu Morreu Cadê Pode vir Pode vir a próxima leve Que eu vou sabugar também Tô com raiva Tô com sangue nos olhos Ali É Nossa mas tá lotado Lá vem mais Revenge Oi Oi vou o que Chapadaço Doidão Nossa cuidado Cuidado Tá vindo uma leva de bicho Tipo assim Eu tô forte Mas também não vou tankar Mil caras de uma vez só Tá ligado Acho que agora vale a pena Tomar mais uma poção hein Maçãzinha do Do brother Beleza Nossa já engoliram Meus Ponto de vida Quero tomar poção Mas tá difícil Os bichos tu tá Vem pra cima de mim Calma Sai Sai Pera pera Poção 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 Beleza Nossa lá vem Lá vem Lá vem Nossa senhora Usou o poderzinho Nossa tem um Evoque São dois Revenge Pode vir Que eu não tenho medo não Pode vir Vem pro deserto aqui ó Aí eu tanko vocês Vai morrer Evoque Você já vai começar morrendo Evoque Nossa senhora Nossa senhora Pera Cuidado Cuidado Pode vir Pode vir Eu tanko duas porradas Duas porradas Eu tanko fácil Morre caramba Morre Matei 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 um primeiro Revenge Pode vir mano No deserto aqui é fácil No deserto eu tô com que vocês estudam O bicho apanhou O rebote Morre 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 Ah mano Eu precisava que ele morresse Eu preciso que você morra primeiro Evoque Pera Pera galera Tá sussa Tá sussa na mandruça Mira no Evoque Aqui é Jazzin PVP Revenge do caramba Toma isso aqui ó Na jabirá Vem bater Olha só o punch salvando nós Galera Olha o punch salvando nós Acabou Olha Ia vencer uma raid Vencer uma raid Ou será que a gente perdeu Ah não 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 é mentira Se eu não consegui o Hero of the Village Quer dizer que eu perdi Mas como é que eu perdi Ah tem bicho lá dentro ainda Mas a barrinha sumiu Tem bicho ali Mas a barrinha sumiu Eu hein Tá embugado Ah voltou É porque eu tava fora da vila né Tecnicamente Vem cá Vem cá Vocês tão me irritando Beleza Agora é matar a bruxa né Beleza Vou tentar matar na flecha Porque eu realmente não quero ser envenenado Galera Eu acho que ainda tem mais um Evoque Será que ainda tem Iron Golem vivo? Olha Morreu Morreu Olha morreu Vai morre Morre trouxa Morre que mais bobão Morre na fuça Cadê as bruxas? Tem bruxa aqui ainda É galera Olha mais um Tottenham Dive Dando sopinha aqui Sai fora Sai fora Boney Margu Vem cá Toma na fuça Vai Matei Pronto Não Tava bom demais Mais um Totten Eu tenho Totten demais Os Iron Golem tudo morreu Galera E o Villager tá vivo Esse é o Villager mais cabuloso da história O cara já aguentou mil ondas Eu me sinto foda É lasqueira né mano Porque é muito bicho Esse bicho rápido Mas vamos lá galera Nós vamos levar esses caras tudo Não tem medo não Não tem medo não Já começa chumbando eles ali Na flechinha Já vai tomando um dano Já vai tomando um dano Nossa Já pega esse aqui Vamos pegar esse primeiro Evoker aqui Já matamos O Evoker não tem muita vida né galera Porque ele é meio que um mago Não Não olha pra trás Eu acho que eu vou botar até o Esse Totten of Andai aqui já Só por precaução tá ligado É muito bicho velho É muito bicho Você tá doido Nossa senhora Ó Nossa Beleza Eu acho que é mais seguro que o Que usar o Toma aqui ó Toma na fuça Ai Eu levo uma chumbada Mas tá indo galera Tá indo Tá tancável Tá tancável Ai Pera aí Agora não tá tanto não Morre Morre Sai vex O vex é muito chato mano Olha que filha da mãe Morre Se não fosse os vex mano Nossa senhora Ia ser muito mais fácil minha vida Pera Come 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 Eu vou levar a chumbada Eu sei que eu vou levar Beleza Pode vir Pode vir Eu vou levar Vai levar mil horas Mas eu vou levar Olha Vocês viram o bicho Levando flechada minha Olha lá Morreu de flecha De novo Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Eu vou ser Quem vai morrer primeiro Filha da mãe Beleza Vambora galera Tá GG Isso aqui meu amigo GG Pode botar na conta do pai Aqui Cabuloso Vem cá Ah não Você vai fugir não Olha Tá fugindo mesmo mano Que covardão Como é que é Um covarde hein Olha Ele deu uma viradinha Nossa Que filha da mãe Será que eu consigo dormir galera Rolando raid Não tem muito bicho ali Tá Aqui ó Pode vir todos vocês Vai Vem 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 Você primeiro Você depois Você logo em cima Quem tá batendo Me diz que tem vex aqui não Véi Vai Ah não é a flechinha do cara ali Véi Combou Combou Pá No ar Levou porrada no ar É que realmente galera Eu não quero ter que enfrentar a creeper Esses bichos Tá ligado Só que vai ser de Ó tem um evoker rodando ali Igual Beleza Eu queria muito Vai 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 Ah não mano Evoker não Pera 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 Volta 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 Nossa Que raid demorada Come 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 Eu queria dormir Véi Eu quero dormir Beleza Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Deixa eu dormir Deixa eu dormir Eu quero dormir Vem cá Filha da mãe Para de correr igual Débil Morreu já Nossa Vocês viram como é que eu levei Eu levei ele de forma bonita Foi bonito Nossa Você tá lotado de vex Beleza Falta só mais um bichinho Falta só mais um galera Tá ali ó Já vi ele Nossa Você tá lotado de vex Você tá doido Os bichos vai E aí Conseguimos Oh My God Vocês viram isso O cambado de filha da mãe O herói da vila sou eu O herói da vila Vocês viram isso rapaziada O herói da vila sou eu Nunca nem vi Conseguimos galera Estou orgulhoso de nós Foi outra história Dessa vez Eu dei um coro Nesses bichos tudo Saindo com quatro Total fan die Então agora a gente pode Orgulhosamente Vir aqui ó E deletar Vencer uma raid Level 4 Porque foi concluído E agora Faltam só Mais dois Mais três objetivos Aqui pra nossa aventura Galera Deixa seu like Porque ainda tem muita coisa Pra rolar Tamo juntos sempre Galera Um grande abraço Falou Tchau pessoal